Manda 007 Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu uso escudo, mas a força é demais Não tenho como deter Enviagar-te sem eu ver Talvez seja cedo para eu te dizer Que à noite eu oro Peço para ter toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então preste atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser a melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Farei de tudo Pra ter nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento Por quanto vou me dedicar Manda 007 Talvez seja cedo para eu te dizer Que à noite eu oro Peço para ter Toda coragem que eu preciso Toda coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então preste atenção Então preste atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser a melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Farei de tudo Farei de tudo Pra ter nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento Por quanto vou me dedicar Tentar ser a melhor do mundo